Fala galera, durante muito tempo eu quis compartilhar na internet dicas de banda de como administrar melhor sua banda dica pra que você tenha mais resultados com sua banda, mas eu sempre resisti muito a isso e fui adiando a ideia de fazer esses vídeos porque sempre vinha na minha cabeça, quem você pensa que é pra compartilhar ideias pra melhorar a banda das outras pessoas eu não tenho informação nenhuma na área, mas no Silver Tape Studio a gente sempre vê muita banda passando passam bandas por aqui todos os dias, uma banda chega, outra sai, a gente acaba vendo muita banda acertando e muita banda errando claro que a gente não sabe o segredo do sucesso, mas com o tempo a gente vai percebendo que determinadas coisas que algumas bandas fazem elas tem mais resultado e determinadas coisas que outras bandas fazem elas acabam tendo menos resultado por conta da experiência, já são 10 anos de Silver Tape Studio, antes daqui eu trabalhei mais ou menos uns 6 anos com o Ricardo Vidal no Studio 55 então por ter tido muito contato com muita banda, a gente acaba percebendo algumas coisas e compartilhando essas experiências com as bandas que a gente grava, com as bandas que passam aqui pelo estúdio tanto eu, quanto o Cris, quanto o Vitinho, a gente tem conseguido ajudar essas bandas de alguma forma então a gente vê que quando a gente transmite uma ideia pra banda, às vezes a banda fica surpresa, coloca isso em prática e começa a ter resultado por isso eu resolvi gravar uma série de 10 vídeos pra compartilhar um pouco da nossa experiência o que a gente tem visto que funciona e o que a gente tem visto que não funciona eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês comentem eu espero que vocês compartilhem com os músicos da sua banda, com outras bandas semana que vem vai ter a primeira dica de como administrar melhor a sua banda beleza? Um abraço!